Se você tá procurando o que assistir nesse sábado, hoje eu trago excelentes filmes que acabaram de chegar no catálogo dos principais serviços de streaming no Brasil. O meu nome é Alexandre e se você gosta de ficar ligado nesse universo, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Vou começar pela HBO Max, que disponibilizou o filme Rogai por Nós, protagonizado pelo ator Jeffrey Dean Morgan e é um filme de terror, principalmente pra quem gosta desses filmes com espíritos sobrenaturais. O filme acompanha Alice, uma jovem com deficiência auditiva que depois de uma suposta visitação da Virgem Maria, consegue ouvir e curar pessoas. A notícia se espalha e um jornalista decadente decide acompanhar o caso. Quando eventos aterrorizantes começam a acontecer, ele passa a questionar se esses fenômenos são obras da Virgem Maria ou algo sinistro. Outro filme que acaba de chegar no catálogo do HBO Max é o filme Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. O filme acompanha Grindelwald, sendo finalmente capturado pelas autoridades mágicas, mas consegue escapar e desaparece. Quando o tempo passa, ele aposta em iniciar uma guerra e colocar todos que são feiticeiros debaixo de sua autoridade. Albus Dumbledore, para tentar frustrar os planos dele, pede ajuda ao seu ex-aluno, Newt Scamander, para deter o plano. Já na Amazon Prime Video, acaba de chegar um filme romântico e esse filme é principalmente indicado para quem curte séries como Half-Life ou Quando Chama o Coração. O filme se chama Natal ao Hotel Plaza. Quando a historiadora Jéssica é contratada para criar uma exposição de Natal do Plaza, ela encontra mais do que fatos enquanto se junta ao belo decorador Nick para dar vida à exibição. No Star Plus, uma das principais novidades dos últimos dias é o filme Ameaça Profunda, protagonizado pela atriz Kristen Stewart. Uma equipe de pesquisadores subaquáticos devem encontrar segurança depois que um terremoto devasta o laboratório no fundo do mar deles. Mas a equipe tem mais com o que se preocupar do que com a profundeza do oceano. Já na Netflix, chegaram vários filmes nos últimos dias, apesar de nem todos serem filmes inéditos. Porém, o primeiro dessa lista estreia exclusivamente no serviço. Nesse caso, o longa romântico Um Brinde ao Natal, Luzes da Cidade. O filme segue Kali e Joseph, um ano depois de se apaixonarem. Agora administrando uma fazenda de laticínios e uma vinícola, mas seu romance é ameaçado quando os negócios e as obrigações familiares chamam Joseph de volta à cidade. Apesar de ser um filme mais antigo, a Netflix acaba de disponibilizar o filme De Repente 30, com a atriz Jennifer Garvey. Na noite do seu décimo terceiro aniversário, o grande sonho de Jenna Ring é estar bonita e ser cortejada. Depois de uma experiência constrangedora com os alunos mais populares da escola, Jenna faz um pedido desesperado para uma nova vida. Milagrosamente, seu sonho torna-se realidade, mas acompanhado de um pequeno detalhe. Outro excelente filme que acaba de chegar na Netflix, embora já esteve anteriormente disponível no catálogo, é o longa protagonizado pelo ator Ben Affleck, o contador. Christian Wolfe sofre desde criança com autismo, mas ao crescer se torna um excelente contador, embora bastante antissocial. Trabalhando em um escritório dentro de uma pequena cidade, Christian acaba se envolvendo com diversas organizações criminosas, mas sua vida entra em risco ao descobrir um esquema de fraude milionário. Para fechar, outro filme também que já esteve no catálogo e retornou essa semana é o filme com a atriz Katerina Haig, Paixão Obsessiva. O casamento entre David e Tessa termina e ele fica com a casa e com a guarda da filha pequena. Tessa, furiosa com a situação, descobre que ele já está envolvido com uma nova mulher, Julia, uma vítima de abuso por parte do ex-marido. Enquanto Julia se adapta à vida de madraça, Tessa bola um plano para sabotar a nova namorada de David e retomar o relacionamento. E você, curtiu algum desses filmes da lista? Conta aqui pra mim o que você vai assistir, ok? Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!